Item de número 5, processo 48500-002178-2017, dígito 37. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das disposições relacionadas à definição dos correspondentes limites para o indicador de qualidade comercial frequência equivalente de reclamação, FER. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A resolução 373-2009 estabeleceu os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias e permissionárias de isso público de distribuição de energia elétrica para o tratamento das reclamações de consumidores, revogando a resolução ANEL 382-1998. A partir de então, foi possível gerar um histórico de reclamações para as concessionárias entre os anos 2010 a 2012. Em 28 de agosto de 2013, foi publicada a resolução 574, que estabeleceu a metodologia e os limites para o indicador da FER, frequência equivalente de reclamação, para os anos de 2014 e em diante. Para as concessionárias, decidiu que os limites das permissionárias de energia seriam estabelecidos quando houvesse o histórico desse indicador de reclamações. Os limites de FER foram definidos, levando-se em conta o histórico de reclamação das concessionárias, além de uma análise comparativa entre elas. A 574, de 2013, estabeleceu que os valores dos limites das concessionárias teriam uma trajetória decrescente entre os anos 2003 e 2017. No entanto, após 2017, esses limites não teriam mais reduções anuais, permanecendo com valores constantes nos anos seguintes. Essa situação geraria uma perda anual de incentivo às concessionárias em reduzir o número de reclamações comerciais dos consumidores, sendo um fato que a redução do número de reclamações denota a melhoria do atendimento comercial. Outra questão que envolve a determinação da resolução 574 é que, de posse do histórico de reclamações da distribuidora permissionária, o estabelecimento de seus limites se tornou possível. Em 2016, a Eletrobras Distribuição Piauí informou a necessidade de alteração do seu histórico de reclamação entre 2010 e 2012. Devido à dependência direta dos valores dos limites ao histórico de reclamações, essa alteração força a definição, a redefinição de seus limites para os anos 2013 a 2017, que afeta diretamente a definição dos valores dos limites para os anos 2018 e em diante. Em 28 de junho de 2018, 2016, foi publicada a portaria 4.036, que aprovou a agenda regulatória da ANEL para o período de 2016 e 2018, contemplando a atividade 36, ou seja, revisar a resolução normativa 574, no que diz respeito aos limites de indicador de qualidade comercial, FER, para as concessionárias e permissionária de distribuição. E em 22 de maio de 2017, o processo foi amedistribuído. Em 6 de junho de 2017, a ICRD, através da Autoteca 59, apresentou para discussão à audiência pública os procedimentos e metodologia utilizados para o estabelecimento dos limites para o indicador de qualidade FER, é o relatório. A análise do histórico do indicador FER, das concessionárias, juntamente com os seus limites, revelou que, em média, essas empresas apresentaram um comportamento decrescente na apuração do indicador FER no período de 2003 a 2016, acompanhando a trajetória da média dos limites estabelecidos para o mesmo período. E, nesse contexto, entende a ICRD que, caso os limites não tenham seus valores redefinidos, possuindo novamente uma trajetória decrescente, é possível que a apuração do FER também não apresente uma queda anual, refletindo o menor empenho das concessionárias em melhorar o tratamento às reclamações comerciais. Em relação às permissionárias, a análise foi realizada de forma semelhante à das concessionárias, a partir do histórico do FER. No entanto, o volume de reclamação das permissionárias, em média, se mostrou bem abaixo das concessionárias, refletindo o reduzido porte das taxas distribuidoras. Para se ter uma visão dessa situação, entre os anos 2013 e 2016, cada permissionária recebeu uma média em menos de uma reclamação procedente por dia. E, nessa mesma análise, cada concessionária, em média, recebeu cerca diariamente de 60 reclamações. Dessa forma, a ICRD entende que o estabelecimento de limites do indicador de reclamações FER se mostra inoportuno para as permissionárias. Segundo a superintendência, submetê-las a um valor de referência nessa situação de reclamações reduzidas, ocasionaria um esforço de todos os envolvidos, onde o benefício não seria suficientemente para justificar essa medida. E há uma proposta de alteração do regulamento que sugere que essas alterações da 404, na secção que trata de reclamações, incluindo o texto que esclarece que as permissionárias não terão limites estabelecidos. Outro texto a sofrer alteração é o módulo 8 do PRODIST. No módulo 8, irá constar toda a metodologia do estabelecimento de um limite indicador FER, sendo a mesma metodologia já aprovada na Resolução 574, 2013. Já os valores do limite das concessionárias serão publicados na Resolução Autorizativa Específica. A Resolução 574 trata essencialmente da metodologia do estabelecimento dos limites e publica seus valores. Devido a alterações sugeridas no regulamento, esta resolução perde utilidade, devendo ser revogada a fim de redução da legislação. Em março de 2016, a CEPISA solicitou a alteração do histórico de reclamações de 2010 e 2012. Segundo a empresa, a alteração é necessária devido à unificação da nomenclatura de ordem de serviço em relação às demais distribuidoras do país. A ICRD concordou com a distribuidora que os seus valores anuais não estão estabelecidos de acordo com a realidade do volume de reclamações da empresa. Dessa forma, faz-se necessário um recalco dos limites do FED da CEPISA para uma conformidade de tais limites para o ano de 2018 e em diante, conforme a tabela seguinte. Então, a tabela seguinte tem uma proposta aqui dos limites estabelecidos para a CEPISA de 2017 a 2021 e também a partir de 2022. Em 2017, os limites saem de 2018 a 2024 até 2019, com a redução de 2020 a 2022, até 2021 a 2022, e a partir de 2022 o limite passa a ser 20. Diante do exposto, o voto por instaurar a audiência pública com duração de 46 dias, entre os dias 22 de junho de 2017 a 7 de 8 de 2017, na modalidade de intercâmbio documental para discussão da proposta de aprimoramento da resolução 414 e do módulo 8 do PRODIS, convisto a obter subsídios e informações adicionais para aprimorar as disposições relacionadas à definição dos correspondentes limites para indicador de qualidade comercial FER. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por instaurar a audiência pública, com duração de 46 dias, entre os dias 22 de junho e 7 de agosto de 2017, na modalidade de intercâmbio documental, para discussão da proposta de aprimoramento da resolução 414, 9 de setembro de 2010, e do módulo 8 do PRODIS, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprimorar disposições relacionadas à definição dos correspondentes limites para o indicador de qualidade comercial FER, frequência equivalente de reclamação. Próximo item.